Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esses são nossos exercícios aqui de sistemas digitais IT-005 para engenharia de telecomunicações, mas também serve para o curso de engenharia mecatrônica EM-002. Hoje é o dia 25 de abril de 2024, agora são 16 horas e 6 minutos. Vamos prosseguir então com aqueles exercícios que foram feitos em sala de aula, mas vamos aqui apenas montar os circuitos aqui. Então vejamos, vamos ligar aqui, então. Aqui vimos a questão das irrelevâncias, então tinha esse exemplo aqui. Então a gente foi fazer aqui a análise de zeros e a análise de uns. Vamos dar uma olhada aqui. Então vejamos, não sei se está aparecendo aí, vamos ver. Então em zeros, se dá para formar aqui uma quadra. Aqui um par, não sei se está aparecendo aí. Um par aqui. Isso aqui também é um par. Ah, não, mas isso daqui... Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem um par em zeros. Agora esse daqui pode ser do tipo pequeno ou pode ser horizontal. Aqui também tem uma quadra aqui, outra quadra aqui, um par aqui e uma célula isolada aqui embaixo. Vamos lá. Então aqui está. Então aqui havia duas opções. Perfeito, então temos uma quadra. Um, dois e três pares. Ok, então. Essas irrelevâncias aqui tornam-se um e essa relevância aqui torna-se zero. Vamos ver aqui. Estamos aguardando aqui um um orçamento aí. Vamos lá. Então aqui a lista. Ok. Então aqui está. Aqui está o circuito. Então é uma or-end. Então vamos lá. Vamos para os circuitos que nós já simulamos. Essa or-end aqui da direita vai servir muito bem. Foi o último que nós fizemos anteriormente. Vejamos. Então cadê aqui o circuit maker? Vamos criar aqui um projetor aqui. Pronto. Vamos salvar aqui o outro nome para não correr o risco de sobrepor. Aqui eu vou oito. Vamos aguardar. Pronto. Vou ver aqui. Então o que vai acontecer aqui de diferente aqui é que a primeira em cima é uma or de duas entradas. Vamos fazer o seguinte aqui. remover essa programação aqui. Pronto. Pronto. vamos colocar aqui deixar aqui de ressalva aqui. Então aqui é a or de duas entradas. Agora a gente não vai mais colocar o nome aqui dos IPs. Então vamos aqui direto aqui pela pela figura. Não vamos por aqui. Vamos por aqui. Então aqui a quadra é de barra e barra ok. Vou ir conferindo aqui para não errar. para baixo cadê aqui a linha e barra e barra aqui. Pronto. Agora aqui esse par aqui em cima é D C D até aqui. Vamos já conferir aqui D barra C barra A e aqui é C B A barra ok. Então D C B vamos deixar assim aqui e vamos fazer o seguinte então vamos ver aqui agora é o D C B D C e B agora aqui é D barra C barra A vamos conferir aqui ok o último aqui é C C E E A barra ok já podemos retornar aqui dar aqui um F4 e agora vamos ver aqui a a lista aqui então aqui está a lista de termos vamos dar uma conferida aqui 0 1 2 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 é essa aqui é a é a lista então vamos ver aqui aqui embaixo e e vai para cima aqui e vamos conferir então vai ter que apagar esses valores que estão aí mencionados o 0 está pagado no 1 está pagado no 2 está aceso no 3 está aceso no 4 está aceso no 5 está aceso no 6 está aceso no 7 está aceso no 8 está aceso no 9 está apagado no 10 está apagado no 11 está apagado no 12 está apagado no 13 está aceso no 14 está apagado no 15 está apagado a gente pode aqui agora ver aqui os IPs Os IPs aqui são ativos em nível baixo Então sempre vai ter um aqui E se liga aqui, vamos ver Vamos ver aqui E você vai ver que em alguns lugares Aqui na célula 1 Aí tem dois IPs Aqui na célula 1 Na célula 1, a célula 1 pega ali Do dois IPs Ok Então para estudar Para entender o que está acontecendo Isso aqui é fantástico Ok Então stop aqui Vamos retornar aqui Ok Vamos então Prosseguir aqui Acho que agora Vem aqui a análise de uns Ah, vamos aqui fazer a A desminimização Aqui só para Também apresentar aqui o O conteúdo Então aqui Para deixar todas as portas iguais A gente aqui Desminimiza O negócio aqui Desminimizar Que não é você Voltar para a forma canônica Não é isso Ah, vamos ligar aqui Ah, mas aqui Aqui temos que Dar um espaço aqui Mas tudo bem Vamos deixar assim Isso aqui Vamos mover para cima Para que a gente Consegue dar um zoom Aqui Move Agora aqui Tem que fazer um a um Aqui manualmente Desagradável De diante Tidias Tidios É uma pena que ele não permite mover aqui Mantendo as linhas Ah, tudo bem Até que parar um software aí De 1999 Tá bom Onde é que vocês estavam No ano de 1999 Em 1999 Em 1999 Eu estava Começando Começado Então quem manda na OR É o 1 Então quem não manda É o 0 Pronto Tem que funcionar Do mesmo jeito Fica bastante óbvio Aqui Vamos ver então Dar um F4 básico Aqui Ok, é assim mesmo Vamos lá 0 1 1 Vamos deixar aqui Marcado Ué 1 Vamos tirar aqui a câmera Porque a câmera aqui Está Atrapalhando 1 2 3 E vai até O 9 Ok 10 Sempre o mesmo valor 11 11 12 12 13 13 14 15 Ok Por incrível que pareça O da direita É mais interessante Do que O da esquerda Ok Estamos com o barulho Aí da furadeira Mas Vamos lá Vamos ver aqui Agora que a análise é de uns É Não há outra coisa para fazer aqui Não tem outra Solution Enquanto que todos eles são essenciais São quatro blocos Vamos conferir aqui A quadra É D barra D barra B A quadra deitada A quadra deitada ali A quadra deitada ali é D barra C O par É C C barra A E a célula isolada É C D barra D C barra C barra A Ok As expressions Algebraic expressions São Correctas Então Vamos lá Vamos até dar uma Diminish Para ver se não permite Aqui levar para baixo Ok E vamos agora Aqui Infelizmente aqui Ficou ruim Aqui Cadê aqui agora CircuitMakers O som Tem que procurar Aqui O Endure Ok A Ok A gente tem aqui Uma Endure Um pouco mais Próxima Aqui Não Não vai ter Do Orange Ok Aqui Save Yes Vamos fazer aqui O caminho reverso Vamos começar com o Desminimizado Depois vamos para o Minimizado Então Vejamos aqui Vamos tirar isso Aqui É difícil retirar tudo isso daqui Daqui Talvez tivesse sido mais fácil Refazer aqui É porque a gente vai ter que Também tirar tudo isso daqui É Acho que teria sido mais fácil É Pelo tanto que a gente removeu Aqui Não valeu a pena A pena Não foi válida Ok Então O O O Desminimizado Aqui Pega o pior caso Então como nós temos uma Célula isolada A célula isolada Aqui Que é o MinTerm Aqui Ela não Reduz Numa Variável Então se são Quatro Variáveis Então Importante que Tem quatro Variáveis Vamos colocar aqui A Or Aqui Nessa Ida Cadê aqui A Or E aqui Temos que fazer A Língua Então Quem não Manda Na Angel 1 Tá bom Então Agora Vamos ver Aqui A Programação Aqui Então É T Vezes B É D Barre Vezes B É Aqui Ficou Difícil Enxergar Difícil Pra mim Aqui Também D B Barra Vezes B B Barra Vezes E C B Barra A E aqui É o Mintermo C C barra C barra A barra Agora o que não usou Liga aqui em quem não manda Vamos subir aqui Agora A lista de termos aqui nós temos Vamos ver Nós não fizemos aqui Nós não fizemos Deixei aqui assim Então vamos lá Vamos salvar aqui Então o zero Começa apagado 1 Apagado 2 aceso 3 aceso 4 aceso 5 aceso 6 aceso 7 aceso 8 aceso 9 apagado 3 apagado 11 apagado 12 apagado 13 aceso 13 aceso 14 apagado 15 apagado Ok Funcionou Ok Agora vamos fazer aqui O totalmente Minimizado Vamos ajeitar aqui Então o totalmente Minimizado Tem que pegar Portas práticas menores Mas esse daqui É o ideal Para quem vai construir Circuito De verdade Agora esse outro aqui Pode ser interessante Para quem vai integrar Por exemplo Então vamos aqui Tirar aqui Vamos tirar isso aqui Então aqui vai ser uma Int Aqui uma outra Int Aqui uma Int Três entradas Então isso daqui É É quem quer fazer A minimização Total mesmo Então Quando pedirem A minimização É isso daqui Que você tem que fazer Esse daqui Já esse daqui Ele é otimizado Para quem quer Construir o circuito Real O circuito elétrico Real Ok Beleza Vamos lá Vamos salvar Isso aqui E vamos retornar Aqui Estamos com 25 minutos A gente comentou Que nem sempre As duas formas São iguais Então aqui Então aqui A desminimização A gente já comentou Agora aqui A minimização Múltipla Ok Então Uma pena Que a gente não Analisou melhor Aqui A questão Então Aqui A gente fez Otimizado Aqui Era o caso Pior Mas então É O sistema EndOr Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Esse sistema EndOr Aqui Pré pronto Vamos ver Aqui Só um minutinho Eu queria saber Por que ele não está 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 ficando Correto Aqui Vamos ver Assim Vamos ajeitar Aqui Pronto Vamos só Quanta configuração Vou procurar aqui Um Sistema EndOr Ele não vai compensar Muito grande Não compensou Não Ok Vou pegar Aqui Pegar isso aqui Já vamos salvar Com outro nome Aqui Para não correr o risco De gravar por cima Então Nós temos Três Bites E saída Vamos começar Com o O super Super minimizado Aqui Então é 3344 3344 3344 3344 3344 Cadê aqui Cadê aqui Aqui For input For input Vamos começar Esse aqui Também Vamos 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 Começar Então Pelo Desminimizado Porque Fica mais Fácil Para a gente Desenhar Aqui Um Um Dois E Não Não A linha Ok Agora Vamos Tem que Aumentar Aqui Também Essas Aqui E Agora Vou juntar Tudo Aqui Nós Temos Três Três funções De saída Então É Trimput For Trimput For For Ai É Que Tá Quero Quero De Quero Tá E Quero ok quem não manda na na ind é o 1 e quem não manda na hora é o 0 perfeito então vamos ver aqui então aqui em cima eu tenho o D barra C D barra D barra C D barra segundo aqui é o D C A D C e A próxima aqui é D C barra D barra vamos ver aqui D C barra D barra D C barra B barra B barra B barra faltou aqui o A barra e agora o último é D D C barra B barra A D C barra C barra E A E A E A ok agora o a saída E2 ali é é o primeiro e o terceiro é o primeiro e o terceiro agora a do meio aqui é a segunda, terceira e quarta segunda, terceira e quarta e agora aqui a da esquerda, a direita é a primeira, segunda e quarta primeira, segunda e quarta eu que não usei eu ligo aqui o valor que não manda agora para rodar isso aqui a gente vai precisar agora de uma certa habilidade aqui para interpretar vejamos então como faríamos aqui vejamos aqui podemos deixar bem aqui no canto levar para cá e vamos aqui aqui está então vamos lá vamos rodar isso aqui vamos ver se se coincide salvar primeiro vou dar posição 1 as 3 estão apagadas na posição 2 as 3 estão apagadas 3 e 4 4 primeiras estão tudo apagadas aliás na posição 0, 1, 2, 3 agora na posição 4 o E2 e o E0 estão acesos na posição 5 aqui tem uma programação errada então vamos ver o que houve aqui então vamos ver o que houve aqui primeiramente coloridos então o E1 aqui está errado era para estar aceso o E1 aqui tem duas opções aqui vamos ver o E1 aqui então vamos ver o que houve aqui então no E0 também no E0 era para ter dois IPs acesos tem só um então é o de baixo vamos ver o que houve aqui vamos ver o que houve aqui vamos ver o que houve aqui então o o IPE2 ele é o análise de uns ah, dá para ver aqui o IPE2 é D barra C A é então está errado ali vamos só ver uma coisa aqui é D barra C A como está aqui é então fizemos errado aqui vamos lá então então aqui é D barra vamos zerar isso aqui ok 0, 1, 2, 3 está apagado 4 acende o I2 e o E0 5 acende todos 6 apaga todos 7 acende o I1 e o E0 agora 8 aqui acende o I2 e o I 9 acende o I1 e o E2 10 apaga todos 11 apaga todos 12 é aqui apaga todos então está correto perfeito agora aqui a gente pode desminimizar aqui vamos subir ele aqui vamos dar uma olhadinha aqui e vamos lá como é que a gente vai desminimizar a hora a gente vai minimizar isso aqui porque aqui ele não está minimizado perfeitamente minimizado então a forma realmente minimizada é aqui é onde nós tiramos aqui as vias de anulação aqui de entradas perfeito então aqui colocamos índices de três entradas como está barulhento aqui esse local hoje como está barulhento agora a gente não vai sair a minha aqui agora vamos descer isso aqui você mede a cultura de um povo por meio de vários fatores mas um deles é a capacidade de fechar portas sem fazer barulho sem bater então como é que você mede a cultura a educação de um povo de uma comunidade de uma sociedade ou até de uma família mesmo são várias coisas primeiro a capacidade de fechar a porta sem bater segundo a capacidade de escutar música em volume baixo terceira coisa a capacidade de falar em voz baixa vocês podem reparar que quanto mais mal educada é a pessoa mais ela fala alto mais ela escuta música alta mais ela bate porta sempre assim vamos lá vamos salvar aqui e vamos abrir aqui então vamos ver se são iguais é bom óbvio que são né um bom um dois três aqui tudo tudo zero agora quatro cinco seis seis sete oito nove dez onze agora que acabou lembrando então aqui o o o da esquerda aqui é o minimizado esse aqui é o circuito minimizado agora esse daqui é o desminimizado que é pra você construir o circuito lógico de maneira mais fácil ok vamos ver então aqui vamos salvar já estamos em quarenta e cinco minutos vamos lá ok aqui fazendo minimização local aqui é pior agora aqui o ué não foi aqui vamos ver aqui pronto então agora aqui mapa de carnão de cinco variáveis então a gente caiu nisso daqui vamos dar uma conferida básica aqui e não tem aqui algum erro é muito difícil enxergar aqui as coisas muitas vezes a gente não consegue enxergar faço ok então temos uma duas duas quadras duas quadras e três pares então cinco cinco portas portas ainda bem que não tem nenhuma célula isolada aqui senão a gente ia cair na com a índice que entradas ia complicar aqui a nossa vida vamos ver aqui 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 estão as funções ok só dar uma olhadinha rápida que a gente não errou o ip1 está marcado ali é o e barra e barra c barra b a quadra vertical ali é o c barra b a o ip3 é e barra d barra c a e barra d barra c a o ip4 é o e d e d c e d c b e o ip5 é o e d barra 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 aqui parece que aqui não tem erro então agora vamos construir isso aqui né vamos lá então vamos ver isso aqui para baixo assim estão escutando o cachorro latindo aí realmente é um inferno isso aqui quando não é um cachorro é outro vamos lá então vamos lá então aqui é análise de uns então vamos vamos salvar esse circuito aqui com outro nome 11 11 então agora vamos tirar isso aqui daqui opa não vamos vamos tirar isso aqui tudo vamos vamos fazer desse daqui por aqui que é mais fácil depois a gente vai pro minimized e aqui já está meio meio no jeito aqui ok vamos descer aqui sensativo hein pessoal very 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 boring sensative cansative não existe a gente vai inventando aqui um novo ingresso agora que fazer aqui mais uma variável vamos fazer aqui uma linha aqui para determinar a distância aqui mas você que a gente reparou também é que nesses países evoluídos avançados de primeiro mundo a gente não escuta cachorros latindo a gente já viu vários vídeos aí acontecimentos aí e tal e você não escuta cachorro latindo parece que na Alemanha na Inglaterra na França parece que os caras eles escolhem cachorros mais discretos porque o pessoal lá é super é super pai de pet mãe de pet mas nos vídeos a gente não escuta cachorro latindo a impressão de que dá é que lá eles adotam cachorros mais silenciosos aí você vê esses vídeos aí de pessoas barraqueiras aí e tal né dando barraco aí pt's aí e tal procura reparar você sempre escuta cachorro latindo então as pessoas estão brigando na rua estão se batendo e tem lá o cachorro latindo ali vamos lá aqui precisaríamos de uma ordem de 5 entradas como não tem então aqui nós temos duas opções né usar duas horas de 3 entradas ou então pegar aqui a de 5 entradas aqui né gates north o cachorro que a pessoa adquire é como a roupa que a pessoa usa o cachorro diz muito sobre a pessoa então por exemplo se o rapaz adquire um cachorro de grande porte por exemplo isso quer dizer alguma coisa se ele adota um virarata isso daqui quer dizer outra coisa se ele adota aqueles cachorrinhos de madame aqueles cachorrinhos que vão no coro da madame junto com a bolsa então a madame ali a dondoca tem aquele aquela bolsa Viton sei lá o que como é que é o nome lá e junto com a bolsa ali vem aquele cachorrinho minúsculo ali então se eu quero ter um cachorrinho desse também tem um significado então o cachorro diz muito sobre a pessoa então aqui vai ser zero igualmente igualmente também é a mulher se ela tem um cachorro de pequeno porte ou um virarata isso quer dizer uma coisa agora se ela tem um cachorrão se esse cachorrão ela mantém fora de casa quer dizer uma coisa agora se ela mantém o cachorrão dentro de casa quer dizer outra então são pequenos sinais que as pessoas dão por exemplo se é um casal eles são casados e eles não têm filhos eles têm um pet pequenininho e tal e que eles criam como filho então já já dá para entender ali né que se ela optou por ter um cachorrinho ao invés de ter um filho com ele é sinal de que ela não está muito afim de ter um filho com o cara então já é um péssimo sinal né porque se ela gostasse dele ela ia querer ter um filho com ele mas vamos lá vamos trabalhar aqui já fizemos a parte básica aqui então agora é o C e barra então aqui nós temos que informar aqui então aqui é o I vamos lá então é o E barra C barra B agora é o C barra B A aqui é o E barra D barra C A agora aqui é o E mas não foi E E C B e agora o E D barra B barra A barra ok e agora vamos salvar e como que a gente vai simular isso aqui temos que agora ter habilidade vamos colocar o opa caramba 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 apertei o botão de salvar aqui puxa agora aqui desgraçou aqui eu ia apertar o botão de abrir antigamente os cães gatos eles tinham funcionalidades muito específicas os gatos por exemplo eles sempre foram incorporados desde a época dos egípcios nos tempos bíblicos porque os gatos eles comiam ratos baratas então eles combatiam essas pragas cachorros também cachorros corretas de ratos e também proteção ajudam a caçar então os animais tinham uma uma função muito muito específica cães e gatos mas não existia esse negócio de substituir filho esse negócio do cão e cães e gatos substituir em filhos isso daí é loucura do modernismo não existia isso antigamente cães e gatos eles não ocupavam no coração das pessoas o local o papel das crianças vamos tirar a câmera aqui a câmera está atrapalhando aqui e agora aqui vamos ver aqui tem a lista ali mas aí dependeria da substituição então é mais fácil eu ver aqui pela substituição aqui ah que dificuldade hein vamos lá então vamos ver se vai conferir vamos lá e já começou errado aqui ah mas espera aí aqui tem que colocar a porta notch hora a hora vejam só vamos ver aqui pronto zero apagado um apagado agora 2 vai acender 2 acendeu 3 acendeu agora para o outro lado lá é só ver o númerozinho pequenininho ali na cor amarela que é o índice da célula o 4 vai apagar 5 vai acender é o 5 era para acender então vamos ver aqui era para ser o IP3 então esse daqui esse cara aqui era para acender então quem apagou aqui é o B de bola o B de bola que eu tinha aceso aqui então aqui o IP3 IP3 é E barra D barra é letra B vamos ver E barra D barra aqui ele é C A C A então será que estava errado aqui embaixo não está certo aqui C A então aqui E barra E barra C o E está certo aqui C e A ah não eu peguei aqui o peguei o B então essa linha aqui tenho que remover vamos ajeitar aqui está travando aqui gente vamos voltar aqui pronto vamos lá então vamos ajeitar aqui e lá vai então 0 apagado 1 apagado 2 aceso 3 aceso 4 apagado agora 5 vai ter que acender 6 vai apagar 7 vai acender pronto então a primeira linha já está correta vamos para a segunda linha vamos ver o 8 vai estar com 0 nós vai estar com 0 10 vai estar com 1 11 está com 1 agora o 13 0 14 0 aqui é o 13 agora 14 0 15 0 aqui então a segunda linha terminou já vamos para a terceira linha então agora tem que mexer a variável i aqui vamos mexer na variável i pronto estamos ali na na verdade no desenho seria a quarta linha no desenho então aqui é célula 16 ali então 16 1 está marcado no balão 17 é 0 18 é 0 19 é 1 agora o 20 é 1 21 é 0 22 é 0 23 é 0 agora a a quarta linha que vai no desenho ali é a terceira linha 1 1 aqui digamos agora o 24 é 0 25 é 0 26 é 0 27 é 1 ok agora o 28 ali é 0 29 é 0 30 é 1 31 também é 1 perfeito verificado maravilha então aqui vamos acertar aqui os parâmetros pronto pronto ok agora aqui para encerrarmos aqui até porque já passamos aqui nosso tempo adquirir uma hora só de vídeo vamos aqui fazer aqui o minimizado vamos stop stop aqui não tem o que fazer né eu posso colocar aqui duas duas horas de três entradas mas não vai resolver muita coisa na verdade é assim mesmo agora aqui sim então aqui a gente tira isso aqui vamos lá digital base gates through input or aliás end opa então esse da esquerda aqui é o minimizado é o minimizado agora o da direita aqui é o desminimizado isso daqui tem como você eliminar essa porta aqui né é só fazer a análise de uns aqui né a gente já falou sobre isso né sobre como fazer ele complementado aqui mas tudo bem mas já já terminou aqui nosso tempo então aqui a gente encerra essa análise aqui dos exercícios de sala de aula lá da telecom ET 005 então na sequência vamos fazer esse mesmo procedimento para a mecatrônica M002 vamos montar aqui os circuitos que foram projetados lá em sala de aula então pessoal vamos ficando por aqui nos encontramos na próxima até mais tchau